Olha o que eles fizeram de cachorro quente! Oi galera, eu sou a mamãe! E eu sou a Elinha! E hoje nós vamos fazer um desafio no Toca Kittin! Isso mesmo! Vamos com o menino! Isso aí! O menino tem mais reação, ele desmaia, só que ele gosta de peixe! Tá, o nosso desafio qual vai ser, Elinha? Vai ser a menina, sabe por quê? Porque ela gosta mais de fruta! Tá! Quem tiver, quem o boneco tiver a pior reação, ganha! Então primeiro a Aninha vai fazer um suco, né Aninha? Sim, eu vou fazer o meu suco e a minha comida! O suco vai ser de carne crua com o polvo! Bem gostoso! Com um pouquinho de pimenta! Ai que delícia! Pimenta, sushoyo, limão, sal, sal, isso, isso! Prontinho gente, já podemos bater! Galera, lembrando que nesse jogo se a gente chegar a mil likes, nós vamos fazer essas bebidas na vida real! Pro papai e pra mamãe tomar, né Aninha? Sim! Por que a gente não pode? Porque eu acho que vai ser muito horrível! Peraí, deixa eu dar pra ela aqui, porque essa ela não gosta! Tá! Vou dar cebola pra ela! Tá! A Aninha já fez a escolha dela! Já, já tô fazendo! Você vai fazer a comida? Tô fazendo a comida! Ah, eu achei que ia ser só bebida! Não! Você também vai fazer comida, né? Hum, cebola na manteiga deve ser uma delícia! Eu ia gostar! Não, mas eu vou cortar pra você picar, ó! Uh, mas é gostoso! Só o ruim é que não tirou a casca, né? Aquela casca seca da cebola! Ó, não dá nem pra cortar, é tão duro que deve estar essa casca! Nossa, Aninha, você é a pior cortadora de comida da face da terra! Por quê? Tu corta espatifando tudo, Aninha! Eu vou botar o polvo no forno! Tá aí? Eca, vai ficar duro igual borracha! Eu vou deixar queimar! Eu vou abrir, botar sal... Botar tudo que tem! Tá aí? Agora, sabe o que eu vou fazer com o peixe? O quê? Nada! Você vai dar peixe cru! Não! Inteiro! Tem que cozinhar um pouquinho, né? Senão ela não come! Não? Não! Acerta ela! Olha aqui! Ó, meio magenta! Vai! Vamos ver a reação dela agora! Pri, agora eu vou cortar esse frango, vou tirar o osso! Que estranho! Vai dar frango cru? Eu acho que sim! Tá! Não, eu vou botar... Eu não posso copiar a sua comida, tá? Se ela tiver uma reação horrível! Senão a gente vai empatar! Vamos ver o suco! A reação do suco! Vamos ver o que ela faz! Desmaiou! Gente, já ganhei 20 pontos! Tá! Desmaiar vale 20 pontos! E cuspir na tela é só 10! Isso! 10 e... Tipo... E essas coisas mais normais... 5! 5! Isso! É o que eu ia falar! Vai lá! Ih! Gostou! Nem um ponto! Se gostar é nem um ponto mesmo! A rotava ali! Tem um ponto! Um ponto! Então tem 21! Deixa eu ver o que é a reação dela! 26! É! Porque eu ganhei 5, né? É! Você adora, né, menina? Crista! Maria Franginha! Maria Franginha! Um ponto! Um ponto! Não! 27, é? É! Era 5? Era 5! Tá, então 31! Meu Deus! Imagina o cheiro do pum dela! Meu Deus! Vai ficar pum podre! Tanto a cebola que ela comeu! Peraí, deixa eu ver a reação da cebola! Não, ela gostou da cebola! Você vai querer fazer com qual? Tá, e termina o suco! 31! E o resto do suco... Ela se manhou! 51 pontos, Aninha! 51! Agora vamos ver a escolha da mamãe! Qual bonequinho que você quer? Eu quero o boneco de neve! Esse! Gente, tem um igualzinho lá no Toca Life World! Exatamente! É muito igual, né? Parece até do mesmo jogo! Oi, amiguinho! Só você já é horrível por natureza! Olha aqui, você vai falar qual que você quer e eu vou ir pegando! Tá bom! Então eu quero cogumelo! Cogumelo! É... Deixa eu ver mais o que tem lá! Abre lá na geladeira! Pra baixo! Lá nas carnes! Eu quero camarão! E brócolis! Só isso? Tá, isso pro suco dele! Esses três? É, esses três! Então vamos lá fazer o suco! Bora fazer o suco! Brócolis, camarão e cogumelo! Hum, vai ficar tão bom e saudável! Ainda não dá pra ele tomar! Não! Vamos ver a comida! Comida eu quero! Esse salsichão! Esse salsichão! Opa! Nem veio o salsichão! Aí, eu quero um frango! Ele gosta! Uh, ele gostou! Não pode... E esse treco azul aí que eu não sei o que é! Não pode tirar o que ele gosta! Nem o que ele não gosta, tá? Tá bom! O que você quer fazer com qual coisa? Eu quero picar tudo junto! Pôr tudo na frigideira! Tá tudo na frigideira? Tudo na frigideira! Quer picar também, né? Você falou pra mim! Eu queria picar! Picar e daí põe tudo na frigideira! Picar e daí picar o salsichão! 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 Lá no Beto Careiro tinha um salsichão de alemão, né? Nossa! Vai, pronto! Já cortou a pior cortadora do mundo! Põe na frigideira! Essa? Isso! Ah, tá tudo? Isso! Põe tudo! Tudo! Limão! É muita coisa picada! Limão! Coloca! Limão! Coloca limão! Isso! Pimenta! Pimenta! Muito pimenta! Soio! Soio! E aquela pimenta em pozinho ali! Isso! Essa aí! Boa! Aí! Tá bom! Vamos sair? Podemos! Comida pronta! Quer botar... Não! Agora vamos pra um gole do suco! Vamos ver quantos pontos eu vou ganhar! Um! É cinco pontos! Cinco pontos só! Você gostou disso! Eu tô com quantos pontos? 51, Aninha! Sim! 51! Ele gostou! Um ponto! Ele é um monstrengo! Seis pontos! Meu Deus! Me dei mal! Sete! Vamos ver se esse ele gosta! Eu acho que... Eu acho que ele vai gostar de tudo! Porque esse ele gostou! Os monstros gostam de tudo! Esse ele gostou! Pelo amor de Deus! Nossa! Tô ganhando vários um ponto! Ele é horrível! Tá contando um ponto? Não! Nem eu! Mas eu não vou chegar nos 50! Tá! Vai! Vai contando! Vamos! Seis! Vai! Sete! Oito! Nove! Dez! Onze! Peraí que isso ele não falou ainda! Se gosta! Ui! Por que cento! Doze! Treze! Quatorze! Quinze! Dezesseis! Dezesse! Ganhei por muitos pontos! Só esse ele não gostou! Mas nem chegou a desmaiar! Dezessete! Dezessete mais cinco é? Vinte e dois! Eu ganhei! A minha ganhou, galera! Conta aí! Coloca nos comentários! E dá uma dica pra mamãe! Qual foi a pior combinação que você fez, hein? Pra mamãe ganhar o próximo desafio! Não! 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 Conta o pior! O que o bichinho mais gostou! Os, né? Então vai lá! Agora só vamos fazer um pra ver se ele gosta ou não! Você vai dar cenoura! Suco de cenoura! Gente, vocês já tomaram suco de cenoura? Eu já! É uma delícia! Sério? Cenoura com laranja! Você também, Aninha! Já! Aham! Olha! Pega a laranja! Eu vou dar a laranja! Põe no suco junto! Tá bom! Fica muito bom! Olha aqui! Hum! E super saudável! Pra quem quer pegar um bronze no verão! Sério? Aham! Vamos cozinhar um... Olha! Um alface que a Aninha ama esse alface! Não, gente! É sério! Eu amo qualquer tipo de alface! Vai lá! Alface? Só alface? Picadinho! Hum! Nem precisa mais nada, né Aninha? Precisa! Muita coisa! O que mais precisa? É peixe! Nossa! Hoje é uma refeição fixa! Peixe! Saudável! Brócolis! Brócolis não gosto muito! É! Brócolis frito? Sim! Que delícia! No negócio de cortar batata frita, lembra? Muito bom! Deixa eu tirar aqui... Que legal que ficou o brócolis frito! Vou botar o peixe aqui na frigideira... Gente, agora atualizou essa manteiga, porque a Aninha não tinha! Peixinho frito é uma delícia, hein? Gente, salzinho aqui, ó! Ó, restaurante! Eu gosto! Só estranhei esse olho, né? Do peixe aí! Ele vai comer até o olho! Tem que mudar pra cortar? Né? Ele vai comer até o olho! Não, não corta! É tão lindo assim! Deixa ele pôr na boca inteira! Vou cortar essa calda fora... E eu vou cortar a cabeça e o olho! Corta o olho fora! Já foi pro prato, Aninha! Não! Aí! Agora eu só vou cortar aqui esse! Aí, pronto! Vamos ver se ele vai gostar! Dá o suco primeiro! Suco delícia de laranja! Não gostou! Que feio! Ele tem nariz de cenoura! Não é que o nariz dele parece de cenoura? O peixe quer ver que ele vai desmaiar de tão bom? Brócolis, senhor! Você gosta de brócolis? Dá pra ver! Barulhinho! Oh! Escutou! Uhum! Tava crocante! Vou deixar aqui um pedacinho... Achei que tinha que parar dentro... Ui, porco! Olha o que legal! Olha quanto fácil! Tá-tá-tarra! Tá-tá-tá-tá-tá-tar! Eu tô fazendo malabarismo! Agora eu vou botar... Último pedacinho! Gente, ele gosta tanto que eu vou até andar um estiquinho de nada no suco! De que é? Nossa, é de peixe Ele fez um uau Que nojo Depois dessa, galera Eu tenho que sair Porque, pelo amor de Deus Vai ter um gosto estragado assim no próximo jogo Né, Aninha? Beijos, galera, até mais Tchau